Murilo Benício, o ator Murilo Benício fez uma homenagem para a namorada e ele classificou essa homenagem como festinha na laje, você mostrou ontem a Ludinilla e a nossa querida Preta Gil na laje tomando banho de piscina. É, mas lá era laje de verdade mesmo. Agora eu queria muito que essa laje que o Murilo Benício disse que é laje fosse minha, eu gostaria de ter uma laje dessa. É mesmo? É. É isso mesmo? Ele colocou uma foto, olha lá, olha a laje, dá uma olhada na laje. Olha o visual. Ele postou essa foto aí da Débora Falabella, que é a mulher dele, né? Atual mulher dele. Isso, atual, porque já teve várias almojas, né? Uma lista. E aí, ela... Essa foto aí foi publicada, segundo ele, na laje, né? E ele falou assim, hoje para a obra, para tudo, vamos inaugurar a laje, aniversário da minha princesa. Ela fez 38 horas. Esse cara, eu vou te contar, hein? Esse cara é pegador, viu? Eu posso contar? Fábio Linha, Fábio Linha. Esse cara, eu tenho uma história para contar, uma outra eu conto. para a obra pole troca... foi o futuro dufamış, então.